É mais simples e barato do que se pensa. É o que o terapeuta formado em medicina chinesa, Túlio Americano, do Brasil, explica na palestra Alimentação... Comer bem é mais simples e barato do que se pensa. É o que o terapeuta formado em medicina chinesa, Túlio Americano, do Brasil, explica na palestra Alimentação na Medicina Energética. Como vocês já foram várias vezes informados, meu nome é Túlio Americano. Americano do Brasil, o que já é um nome bastante interessante, principalmente o pessoal da Velha Guarda que deve até conhecer esse nome circulando por aí. E eu sou uma das pessoas que nesta cidade se dedica a um tipo de trabalho médico, um tipo de medicina, que não é a medicina convencional, ou pelo menos aquela medicina que dentro do Ocidente a gente está habituado a acessar. Infelizmente, o Brasil é um celeiro, um celeiro muito rico, de várias técnicas não convencionais. E, claro, a gente poderia, dentro dessa medicina, estar falando de uma infinidade de coisas. Essa medicina é muito variada porque o universo humano é muito variado. E a medicina, sendo convencional ou ortodoxa, ou de que natureza for, ela sempre vai estar se dedicando a um único tipo de trabalho, que é justamente fazer ajustes. Ok? Então, na medida que você tem uma variedade muito grande de elementos formando a sua vida, você vai ter uma variedade também muito grande de procedimentos, de ajustes. basicamente, como já foi comentado, a qualidade de vida pode ser medida pelo número pequeno de ajustes que você tem que fazer para usufruir dessa vida de maneira mais plena possível. Quando eu fui convidado para estar aqui com vocês, conversando sobre alguma coisa, sobre algum assunto que fosse pertinente, eu pensei que é assunto que seria mais interessante, porque existe um universo muito grande, e eu resolvi falar de uma coisa bem polêmica. Polêmica porque existem muitas cabeças pensando sobre um problema, sobre uma questão, que, justamente por ser tão discutido, acaba sendo tão mal compreendido. que são as questões referentes à nutrição. Essa medicina não convencional que eu faço, que tem o seu tronco central, a sua espinha dorsal centrada na medicina chinesa, em função da minha formação, mas também agrega outros modelos, outras teorias, outros pensamentos, outras escolas de procedimentos de ajuste da vida, procedimentos médicos, procedimentos de saúde. Ela coloca sempre que o processo de nutrição não se dá plenamente, não se dá 100% através da boca. Pode até parecer uma afirmação estranha, porque a gente está habituado a pensar em nutrição como alimento. Alimento que você planta, que você colhe, que você consome, ou que você cria e depois consome. Enfim, coisas que a gente tem a nosso dispor, que vão entrar pela boca, dentro de um processo de mastigação, pelo menos espera-se que a gente mastigue as coisas, e depois engula. Enfim, dentro da medicina energética, dentro dessa medicina não convencional, a gente entende o processo de nutrição como um processo muito maior. E, por isso mesmo, eu tenho aqui a vontade, o objetivo de alcançar duas coisas. Primeiro, trazer uma mensagem de simplicidade. Muito em função de ter tantas cabeças, e tantos pensamentos, e tantas filosofias, e tantas ideias a respeito de nutrição, acabou que se tornou um processo muito complexo, difícil de dominar, mesmo para aquelas pessoas que se dedicam especificamente a isso, pessoas que são técnicos nisso, difícil, tem que estudar muito, tem que conhecer muita coisa, tem que ler muita gente, tem que tomar contato, tem que estudar a vida inteira. E, claro, para aquelas pessoas que não se dedicam especificamente, isso fica mais complicado ainda. Porque cada vez que você pergunta a um técnico como eu devo comer, como eu devo me nutrir, você ouve uma resposta eminentemente diferente. É claro que depois da terceira resposta diferente, você começa a desistir disso, e fazer o que a vida permite fazer. Então, a minha primeira mensagem aqui é justamente essa. Eu quero deixar com vocês uma ideia centrada na simplicidade. Porque, atualmente, do jeito que a coisa está, do jeito que o conhecimento humano está em relação aos processos de nutrição, o maior ganho que se possa fazer é você elaborar um processo de nutrição para você e para todas aquelas pessoas que estejam diretamente ligadas ao seu método pessoal de nutrição, como filhos, parceiros, pessoas que estejam próximas, e possa levar a efeito esse processo com aquilo que está ali na esquina, com aquilo que está ao lado, com aquilo que está acessível, com aquilo que cabe dentro do seu orçamento. Esse é o grande desafio. O segundo objetivo é colocar para vocês a ideia de que nutrição não é apenas aquilo que a gente introduz pela boca. Talvez, dentro de um determinado ponto de vista, do ponto de vista eminentemente energético, eu diria, e esses conceitos, essas palavras, podem ser e devem ser o mais explicadas possível para quem não tiver tanto amadurecimento junto a esse universo de pensamento. Sob esse ponto de vista energético, a menor parte da nutrição da gente se faz através da boca. Ou seja, nós somos um sistema vivo que se nutre na interação com o sistema circundante, com o sistema maior, com o seu ecossistema. E na interação com esse ecossistema, obviamente, tem que haver, porque isso é uma característica dos sistemas vivos, troca de substâncias. Ok? Na medida que você está trocando substâncias, você está se nutrindo. E as substâncias, em termos quantitativos, que você troca, e até, se você medir, digamos assim, a apresentação dessas substâncias de alguma forma em relação ao tempo, em relação ao espaço, em relação aos seus movimentos de busca dessas substâncias, a menor, o menor investimento é em relação àquilo que você introduz pela boca. Na realidade, eu quero estar passando para vocês aqui também, que dentro desse processo de nutrição não, que não se confunde com o feijão e com o arroz, que não se confunde com aquilo que você tem que mastigar, você busca um processo de nutrição chamado, a grosso modo, de afeto, de afetividade. E isso vai ser um processo de nutrição. Você também busca uma série de fatores ecológicos, né, que estão aportando ao seu sistema vivo e que são essenciais, tão essenciais que você não sobrevive mais do que alguns segundos sem essas substâncias de tão capitais que elas são para o seu metabolismo. Porque você passa alguns dias sem comer, você passa dias, um pouco menos de dias, né, e ainda sobrevive sem beber, mas você não passa mais do que alguns minutos sem respirar. E dentro do conceito, dentro da ideia da medicina energética, respirar é um processo de nutrição. Tomar sol é um processo de nutrição. Colocar o pé no chão sem o intermediário de uma sola de borracha, sem o intermediário de um carpete, sem nenhum intermediário, colocar o pé no chão mesmo, no chão, chão, né, é um processo de nutrição. Cada um desses meios, cada um desses campos, cada um desses elementos, a gente pode chamar assim, dentro da medicina chinesa é mais figurativamente chamado assim, né, faz o seu processo de nutrição. E o que eu estou afirmando aqui é que esse processo é maior e mais necessário do ponto de vista metabólico, tá, do que aquilo que você introduz pela boca. em que pese, tá, ser tão fundamentalmente visto e capital, né, a importância da pureza e da qualidade daquilo que você introduz pela boca. Então, a gente vai passar por estar comentando todos esses aspectos, né, e eu espero que a gente saia daqui, pelo menos, com essas duas ideias efervescendo na cabeça e buscando novos métodos de nutrição. Porque eu tenho certeza que todos vocês aqui, inclusive eu, tá, não domina o melhor método, tá, ou não domina porque não sabe dele, não houve contato nenhum momento da sua vida com esse melhor método, ou porque as condições que estão lá fora, que são onde você vive, não permitem o melhor método. Quero crer, inclusive, que essa segunda fala, essa segunda assertiva é que realmente condiciona. Você vai fazer uma boa nutrição não, primeiro, se você souber o que procurar, mas não adianta você saber o que procurar se você não tiver aonde buscar o que você realmente necessita. Ok? Em relação às perguntas, nós vamos abrir um espaço no final para a gente estar debatendo alguns assuntos que queiram ser melhor esclarecidos. Mas se por acaso, durante a a exposição como um todo, a fala como um todo, se vocês não compreenderam alguma coisa, pisa no freio que a gente vai tentar explicar, porque é muito importante que todos os elementos sejam bastante bem colocados. Ok? Bom, para quem ainda não tem ideia, não sei se é o caso de alguém aqui, do que seria a medicina energética, que eu comentei como uma medicina não convencional, pode-se descrever essa medicina de muitas maneiras, mas ela sempre estará caracterizada pela aglutinação de uma série de procedimentos, como dito na França, doces. Muitas vezes ela é entendida e é classificada, é figurativamente denominada como medicina doce. E por quê? Porque ela não apenas se volta para o lado sutil do indivíduo, como também procura meio de entrar em contato com esse indivíduo, a nível de tentar fazer os ajustes necessários, através de métodos sutis, métodos doces, métodos cuja a hiatrogenia seja mínima ou ausente, ou seja, métodos cujos efeitos colaterais sejam absolutamente benignos no sentido de serem muito leves ou ausentes. Então, essa é a medicina energética. Estabelecer uma fronteira entre a medicina convencional e a medicina energética é realmente muito difícil, porque, do ponto de vista macro, toda a medicina é energética, porque toda a medicina está lidando com o ser humano. O ser humano é um sistema energético pluridimensional. e isso é muito importante saber, porque a sua nutrição, a sua maneira de se alimentar, vai ter que acessar nutrientes a todas essas dimensões. Senão, alguma coisa em você vai estar carente de nutrientes e vai estar fenecendo, vai estar perdendo a sua vitalidade, que também é um conceito bastante complexo. Dentro da medicina energética, no contexto da medicina energética, a gente sempre, e essa palavra é muito importante, muito pesada até, sempre vai verificar a maneira como aquela pessoa que está em desarmonia está se alimentando. E, como eu coloquei para vocês, nesse contexto da alimentação, não se fala apenas de arroz com feijão, ou carne, ou suco, ou vitamina, séries minerais, ou ligoelementos e coisa que o valem. Fala-se de uma maneira bastante até insistente, de um modo de vida. Que, aliás, todos nós aqui conhecemos uma palavra, que, eminentemente, as moças aí têm horror dela, porque é um fantasma, chamada dieta. Dieta é uma coisa, uma palavra grega, que se refere a isso, a modo de vida, e não especificamente a como comer. Então, já na antiguidade, claro, os antigos sempre sabiam muito sobre esses processos sutis, e é deles que a gente vem buscando e resgatando ideias o tempo todo. Já visto a própria medicina chinesa, que é uma medicina que vem sendo resgatada dos últimos 12 mil anos da história da humanidade para cá, ou até mais, alguns falam em maiores antiguidades ainda. Eles falam o tempo todo que o modo de vida é que vai fazer a diferença entre você ser um indivíduo bem nutrido ou um indivíduo não nutrido. Essa medicina energética busca reconhecer, dentro de um processo diagnóstico muito específico, é claro, aonde estão os problemas. E, necessariamente, a gente procura reconhecer se o método de nutrição da pessoa está adequado ou não àquela pessoa via o seu próprio soma. O corpo é a sua dimensão de ser que fala mais abertamente, que fala mais claramente de se você está tendo sucesso ou não nas suas estratégias de vida. E, dentro disso, a gente pode estar colocando conceitos complexos, conceitos amplos, com o conceito de saúde, que não seria apenas a ausência de doença. O conceito de saúde é muito maior do que a ausência de doença. Até porque a palavra dentro do entendimento da medicina energética doença é uma palavra discutível, é um conceito discutível, no sentido de que existe, na realidade, do ponto de vista mais sutil, uma desfuncionalidade. onde ocorre, como foi comentado, o processo de adoecimento. Ou seja, na medida que você, em termos de administração da sua energia vital, não realiza as equilibrações necessárias nos tempos certos, das maneiras adequadas, ou seja, você não se nutra de maneira adequada, você vai promovendo um fator acumulativo de carências que vão levar até o corpo ao adoecimento. Há um processo de perda do seu eixo, do seu eixo funcional. Então, falar sobre alimentação é falar sobre a base de estar ou não estar. Porque qualquer um, e isso é uma coisa muito clara historicamente para qualquer um que queira verificar isso, qualquer um que esteja mal alimentado, ele não é capaz de mais nada a não ser buscar alimento. E hoje em dia, já não recentemente, já de longa data, o ser humano é um animal, é um ser vivente que pretende, que objetiva muito mais do que buscar alimento. Isso cria uma índio-sicrasia. Porque, na medida que nossa população está mal alimentada, só vai pensar em se nutrir, em buscar alimentos, e, na realidade, existe um universo, uma demanda universal de vida, onde buscar o alimento não é uma parte tão importante assim, digamos. Existe uma série de, uma gama muito grande de outras coisas a serem providenciadas, para a pessoa estar nesse contexto social. Então, a gente vai sempre se aproximar do corpo para buscar aonde estão as falhas. E, quando a gente fala em nutrição, e falando de um tipo de nutrição que todos vocês conhecem, todos vocês entendem que é a que ela acontece pela boca, a gente sempre vai procurar o trato somático que mexe diretamente com os processos nutrícios do tipo concreto, do tipo massivo. Nós temos um tubo, que é uma tubulação complexa, que começa na boca e termina no ânus, onde vários eventos acontecem. E, na medida que os seus fatores de nutrição estejam adequadamente equilibrados e elaborados, esses eventos vão acontecer de uma determinada forma. Este tubo complexo vai se comportar e vai se colocar de uma maneira ígida ou não. Se você tiver qualquer problema em qualquer parte deste tubo, você tem uma falha normalmente grave e normalmente antiga dentro do seu processo de nutrição. Por exemplo, começando pela parte mais alta, pela primeira parte deste tubo, que é a boca. Se você tem na sua boca qualquer evento, e é qualquer evento mesmo, que esteja associada a uma menor saúde desta parte, você está se alimentando em algum momento, em algum ponto, mal. Por exemplo, se você tem sangramento de gengival, você tem calor, você tem uma acidificação do seu sistema gastrointestinal. Com certeza tem. Se você tem comissuramento do canto dos lábios, a mesma questão, você terá acidificação do seu sistema. Se você tem perda de paladar, você tem alcalinização excessiva ou consumo exacerbado de alimentos de paladar extremamente forte. Uma coisa, um processo até de intoxicação, que é uma outra palavra para envenenamento, que tira o paladar. Então, nós, por exemplo, temos alguns temperos dentro da nossa cultura que fazem isso. o consumo de temperos muito fortes, que a gente vai falar de alguns aqui, e garanto que alguns comentários vão até surpreender a maioria por causa das ideias que se colocam de maneira genérica e que não são tão bem informadas assim, e que, de uma forma ou de outra, formam uma cultura de não adequação. existe uma palavra até muito pesada, que é a ignorância. Nós todos, em que pese termos 11, 16 anos, às vezes mais, de estudo dentro de uma faculdade, etc., somos muito ignorantes do que nós realmente necessitamos. Existe uma cultura da desinformação, inclusive, que uma parte é colocada de maneira franca, uma outra parte é colocada de maneira subliminar, para que você consuma aquilo que o mercado produtor produz. E para que você não consuma aquilo que não está, digamos assim, para o momento, sendo interessante para a indústria que você consuma. Então, a nossa cultura de consumo está, hoje em dia, muito direcionada por interesses vários, menos desse tubo digestivo e deste corpo que você tem que nutrir dessa forma pela boca. Então, as aftas, sangramento de edival, as cáries, os comissuramentos, as perdas de paladar, perda de sensibilidade, os problemas, enfim, vários que possam acontecer na boca, são função de uma nutrição mal elaborada. Ok? Aí a gente pode descer mais, pode passar para o esôfago, pode passar para a válvula cardia que separa o esôfago do estômago, pode ir para o próprio estômago. Este, então, é uma parte deste tubo que, coitado, é um trator, porque ele é um órgão de choque de 80% da humanidade. E, para quem não sabe o que é um órgão de choque, é aquela parte do seu corpo que recebe a sobrecarga tanto dos seus vícios alimentares, ou seja, daqueles erros tradicionais que você comete, quanto dos problemas psicoemocionais que você não digere. Claro que você não digere problemas psicoemocionais no estômago, mas você digere com certeza eles em algum lugar. E, caso essa digestão não ocorra de forma eficiente, não ocorra de forma equilibrada, ela vai ter uma repercussão a nível estomacal e intestinal e em outras partes também, bastante presente. Está aí, por exemplo, todo o processo de acidez, de hiperacidez, de gastrite mesmo declarada, da agudização da gastrite que seria os processos ulcerosos, enfim, das hérnias de hiato, dos processos de gasificação, de produção de gases por fermentação, N distúrbios gastroestomacais mesmo, objetivamente falando, que muitas vezes, infelizmente, essa assertiva não é um exagero, 80% das vezes as pessoas não consideram anormais. aprendem a conviver, aprendem a ter um sal de Andréus na bolsa, aprendem a tomar um bicarbonato, aprendem de alguma forma a cometer um erro e, logo em seguida, tentar reverter esse erro através de um processo medicamentoso ou de um outro processo qualquer. Quando? Isso não é absolutamente uma atitude sequer de alguém pensante, porque se pensar três minutos a respeito, vai perceber, vou ficar a vida inteira tomando esse digestivo, vou ficar a vida inteira tomando esse pato protetor aqui para o meu fígado poder dar conta de auxiliar no processo da vesícula e poder fazer uma digestão melhor. Se pensar três minutos, ele vai, não, eu quero saber o que está pegando e eu não vou mais me comportar dessa forma e não vou mais precisar estar tomando essa coisa. Infelizmente, esta é, não é uma mentalidade que se vê. O que se vê é as pessoas indo à farmácia e procurando os lenitivos e fazendo a manutenção dos erros. Quando a gente passa um pouco para baixo desse tubo, a gente vai para os intestinos, tanto o delgado quanto o grosso, a coisa fica pior ainda, porque o grau de desinformação é tal que tem pessoas, não poucas, que consideram que fazer eliminações intestinais uma vez por semana é relativamente normal. E se ela faz a cada dois dias, ela aí sim está acontecendo uma elite muito funcionante. E, sendo surpreso ou não, na realidade, nós somos programados para fazer uma eliminação intestinal quatro horas depois de cada refeição pesada. se fizermos uma refeição mais pesada durante o dia, nós vamos, pelo menos, miseravelmente, uma vez ao dia ao banheiro. E ir ao banheiro fazer suas eliminações intestinais não é ir até lá e fazer um grande esforço, produzir um botão hemorroidal e ter um sangramento e ter uma história com aquele momento de defecar, e aí conseguir fazer a sua eliminação. Não. Ir ao banheiro é uma sensação de, é uma vivência de alívio. É uma vivência que, por que não dizer, de prazer, já que você está se limpando, já que você está se descarregando, já que o que está saindo não devia estar lá dentro, com certeza, não devia, por isso que sai, por isso que existe uma urgência do corpo de colocar para fora quatro horas depois de você começar você já tem que estar defecando, você já tem que estar colocando os produtos finais daquela alimentação para fora, porque se isso não for feito assim, vai haver um processo de envenenamento muito sério e esse processo de envenenamento, basicamente, em que possa surpreender ou não, é responsável por mais de 80% dos processos degenerativos da saúde. Pode parecer até surpreendente, mas não é. na realidade, a obstipação intestinal, o fato de você não fazer suas eliminações regularmente como deveria, é responsável por mais de 80% dos seus processos de adoecimento, com certeza. De tal forma que todo terapeuta, todo curador do ponto de vista energético, uma das primeiras prioridades que ele tem, a prioridade que ele tem, uma das primeiras coisas que ele faz com o seu paciente, que ele procura obter do seu paciente, é que os seus intestinos funcionem. Se os intestinos funcionarem, a memória vai melhorar, a afetividade vai melhorar, as dores vão diminuir, a cor da pele vai ser mais presente, os cabelos vão parar de cair, o hálito vai melhorar, o brilho dos olhos vai melhorar, a capacidade de circular o sangue vai melhorar, a função cardíaca vai melhorar, a função respiratória vai melhorar. só pelo simples fato dos seus intestinos funcionarem. Então, é um grande negócio você aprender a permitir que os seus intestinos funcionem, porque pode acreditar também que eles fazem e eles têm um potencial, eles têm um arsenal de meios para funcionar. Como eu disse agora há pouco, meio que é uma passão, o fato de você colocar para fora aquilo que não está, que não vai mais te nutrir, é tão fundamental que após uma refeição todos os processos orgânicos serão minimizados até que você faça suas eliminações intestinais. Imagina você ir fazer uma prova, por exemplo, de um concurso para o qual você estudou dois anos e que vai resolver a sua vida, você vai poder sair da casa dos pais, você vai poder ter um carro, você vai poder, enfim, vai poder ter uma vida. E você vai fazer essa prova depois de ter estudado tudo o que estudou e não foi ao banheiro ainda. O teu organismo vai estar se dedicando a ir ao banheiro ou a fazer a prova? Mediante isso que eu falei, ele vai estar priorizando você ir ao banheiro. Então, de repente, tomar um laxante antes de fazer a prova é muito legal. Dá para você aliviar as suas obstruções e fazer a sua cabeça funcionar. Não, isso não é assim. Não adianta tomar um laxante para você ir fazer a prova. Até porque esse processo de obinubilação mental é um processo progressivo para se instalar e também é um processo progressivo para se desinstalar, para se abandonar. O fato é que nós somos programados pelo menos para uma defecação por dia, pelo menos. E o bom é que aconteça pelo menos duas vezes por dia. E duas vezes de quê? De uma vivência de alívio. Uma vivência onde o bolo fecal não estará ressecado, vai ter uma determinada consistência entre pastoso e sólido e não pastoso e líquido. também não serão fezes empedradas, não serão fezes mal cheirosas em excesso porque não serão pútridas.